Abertura Abertura Pra ser Abertura Vem lutando vê o reflexo Acontece seu abe é Feito Freita vê tu Vem Derrubo no soco, já que cê vai construir essa massa É argamassa e farinha de bobo Só que eu faço hip hop, vou fazendo tudo que eu te mando aqui pro céu Minha construção é empilhar o livro e quando eu pilho o livro eu toco o céu Só que essa fita cê não vai entender Até porque rimar eu tô tirando o seu espaço E quando eu toquei no céu eu entendi o teto falso Ele falou que eu lavo o dinheiro, demora meu mano que essa sessão Quem me dera lavar cê esse dinheiro que tá sujo do sangue dos meus irmãos Sabe que a rima eu mando diferente Você quer alcançar o céu se alcançar a prateleira de livro é o suficiente Oxi, vai se foder porque rimando aqui você perdeu Tá subindo com o sangue dos seus irmãos Quis roubar o banco, o problema é seu Sabe porque eu faço lavagem de dinheiro, amigo? Rimando você é um escroto Porque racional já disse Nunca vou jogar a pérola pra esses porcos Pra idiota é assim, dinheiro pra eles vai ser só papel Quer subir no céu usando um livro ou escalei usando as linhas de um cordel Ah, não fui saber a sua lata Hoje cê vira a página Cê vê que cê chora agora e que depois Mas o tiro ou o sangue não vale uma lágrima É isso, rapaziada, palmeiras com a batalha Morne de mim Gritem ao que vão só Foco na votação Barulhos pra quem gostou das imagens de Pauzinha e Neres É isso Diferentemente, barulhos pra quem gostou das imagens de Quilu e Lilby 1 a 0 e tudo que vai Pauzinha Só tu me ensinou Eu confio Obrigado, vida Valeu Só tu me ensinou Pauzinha Pauzinha Tá fechado, viado Tá fechado Nossa, bicho antiga A porra Quintana Uou! 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 Se você ama o hip-hop, joga a sua mão pro ar Cê vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Não, 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 não Cê vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou! 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 Com certeza ta ligado que eu já manjo do detalhe Hoje é dia de batalha não ta em dia de baile Mas quem se foda sabe, eu disse do detalhe Sua é ópera O fantasma da ópera faz freestyle Esperava mais de você aqui na ciência Dois MC tão bons atacando minha aparência Eu faço a dança do ventre ou a dança da chuva Batalha não é um baile, essa porra tá uma uva Tá uma uva, ô seu chacota Expectativa igual regra de idiota Eu quebro cedo e eu tiro uma manopla Gordinho igual Ronaldo Uma pena que cê não tem uma copa Não são uma, são três Rimando, cê sei gays Até porque rimando, eu tô no caminho Se eu pari, tá uma uva, eu vou pisar até virar vinho Demorou arrombado, mas quando nóis virar vinho Volta mais valorizado, né não? Cê entendeu, ô arrombado Que se foda até porque eu volto como a safra cara É isso mesmo que cê falou, MC Eu sou uva, pode me infusar Eu viro vinho, vai engolir Eu faço a copa, rimando, eu sou moleque Mas sua copa vai chegar com o dinheiro do rap Mãe, eu tô rimando com os meus Filho de Dionísio, trocando o filho de Deus Né não? Explica mais pra câmera Que ele quer falar com a mãe, mas é uma criatura efêmera E eu vou na paz de monge Mãe, dele, não volta mais hoje Até porque meu truta, nessa aqui rima para Não faz por cifra, eu faço hip hop por safra Ae, votação sincera, hein, mano Faz barulhos pra quem gostou mais das rimas do que Lua e Lil V Diferentemente, barulhos pra quem gostou de Neres e Fauzi Ae, semifinal agora, hein Semifinal